E vamos com um vídeo muito polêmico hoje, né? Como vocês podem ver aí no título. Mas antes eu quero agradecer a todo mundo que faz parte desse canal. Já somos 40 mil inscritos, né? 40 mil pessoas aqui nesse canal que aborda empreendedorismo, muita coisa sobre loja, né? Esse nosso universo aí. Eu tô muito feliz, muito obrigada a cada um que apoia o meu trabalho, que me segue aqui no YouTube e que me segue lá no Instagram também, tá? Que lá eu tô sempre postando dicas aí e compartilhando com vocês a minha rotina do dia a dia, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada a cada um que apoia o meu trabalho. Bom, já faz um tempo que eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Até porque é muito comum a gente ver isso por aqui pelo YouTube, as meninas que tem loja, né? E tudo mais. E eu sempre ficava agiando em algumas situações, né? Que eu passei ultimamente. Então, acho que eu preciso vir me posicionar aqui pra vocês pra que fique bem claro. E sempre que alguém tiver uma dúvida, né? Porque é algo que me perguntam bastante se eu venho do lista, já fica esse vídeo aqui pra tirarem todas as dúvidas, tá bom? E a famosa lista de fornecedores, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. E quem não ouviu falar que é novo aqui, né? No ramo de empreendedorismo, vai começar... Vai abrir a loja agora, né? Ou tá há pouco tempo. Isso é muito comum, tá? Tanto aqui no nosso segmento, né? Que é vestuário, quanto pessoas que vendem maquiagem, acessórios, prata, né? Então, isso é muito comum quem já tem loja, né? Ou tem um negócio, disponibilizarem uma lista de fornecedores, né? Pra que as pessoas que têm interesse possam comprar. Confesso pra vocês que eu já pensei em fazer uma lista também, né? Pra colocar os meus fornecedores, pra quem quisesse comprar, né? Se tivesse um estilo parecido com o da minha loja também. Até porque eu acho que a maioria aqui já tem loja, né? Sei que algumas me acompanham, que estão buscando informações pra iniciar o negócio. Mas eu acho que a grande maioria já tem loja. E vocês sabem quanto que a gente gasta pra estar viajando. Ainda mais eu, né? Que moro em Manaus e que eu só consigo sair da minha cidade de avião. Não tenho excursão. Então, é gasto com avião, com hospedagem, né? Alimentação. E principalmente o tempo, né? Que a gente gasta pra andar equilibrais. E é muito cansaço, né? A gente gasta canela ali, que não é brincadeira. Então, sem falar também prejuízo, né? Prejuízo aí que a gente acumula ao longo da caminhada, né? Com os fornecedores que não são tão bons assim. Então, realmente eu pensei em disponibilizar também. Mas, ao longo desse caminho, né? Eu acabei desistindo. Porque muitas coisas me fizeram pensar sobre isso daí. Eu acho que, principalmente, quando o canal começou a crescer. Eu acho que quando ele passou dos 3, 4 mil inscritos. Que eu acho que vocês foram sentindo uma abertura maior pra conversar comigo, né? Principalmente lá pelo Instagram. De conversar diariamente. De vigelir os medos, os anseios, né? E tudo mais. As dificuldades, né? Que a gente sabe que não são poucas. E, principalmente, que foi o maior tapa na minha cara. Que foi quando eu comecei a fazer o entrevista com empreendedoras. Que eu fiz com duas empreendedoras, né? Aqui da minha cidade. E que me fizeram lembrar, né? De todo o meu começo. Que, principalmente, a gente sabe que é muito difícil o começo, né? A gente fica ali ansioso por fornecedor e tudo mais. E aqui na minha cidade, não sei se é assim, mas de vocês. As zonas de loja parecem que elas são, sei lá, meio que inimigas, né? Então, não existe isso de passar o contato de um fornecedor. Ou de dar alguma dica. Olha, eu compro em shopping tal. Ou, olha, o Braz, ele é melhor nesse sentido. Fortaleza é melhor nesse sentido. Não existe isso, né? Totalmente. É muito difícil acessar a informação. E aí, quando eu comecei a conversar com elas, né? Pra cá ideia também, que eu vi que... Tudo que elas passaram no início, né? De abrir a loja, eu passei também. Principalmente dificuldade com questão de logística, né? Logística e fornecedor. Eu acho que são as principais dificuldades pra quem mora aqui em Manaus, né? E aí, eu vi que eu tava repetindo um ciclo que eu passei, né? Que era de... Eu também já fui assim, ah, não vou passar fornecedor. Cada um que procure o seu, né? E tudo mais. E provavelmente aquilo ali vai se perpetuando, né? As pessoas sempre vão repetir aquilo ali porque elas passaram também. E desde que eu comecei a... Foi muito bom. O canal é muito bom por isso. Porque acho que é um ponto de apoio pra gente poder dividir as alegrias, né? As tristezas, coisas que a gente, às vezes, não consegue fazer, né? Com as empreendedoras da nossa cidade. E aí, eu decidi, né? Não vender lista. E sempre que fosse possível, né? Principalmente quando eu viajo com meu esposo. Gravar o máximo possível de fornecedores, né? Tanto em Nubras, quanto em Fortaleza. Se Deus quiser, né? Daqui a pouco, planos futuros, né? Goiânia e Santa Cruz também. Então, eu sempre me esforço ao máximo, né? Pra mostrar os fornecedores pra vocês. Não é fácil, tá? Porque eu escuto muito não. Isso dá muita vontade de desistir, assim. Porque eu não conto pra vocês, né? Mas eu acho que as minhas que tem canal sabem como que é. Principalmente lá no Braz, né? No Bom Retiro, então, nem se fala. Porque primeiro que não pode nem entrar. E só de mostrar a vitrine, né? O povo já me bota pra correr. Mas eu acho que... Não sei. Essa foi uma forma como eu encontrei. De estar ajudando quem tá começando. Porque eu sei quanto o começo, ele é muito ralado, né? Até a gente conseguir ter condições de viajar. Ter conhecimento, né? Pra começar a filtrar os fornecedores. Sem falar também que aqui no canal não é só fornecedor, né? Tem muita dica sobre empreendedorismo. Tem material gratuito pra vocês baixarem. Tem conteúdo educativo, né? Sobre precificação e tudo mais. Eu acho que tem muitas dicas. Enfim, a forma como eu achei pra tentar ajudar vocês. Então, eu quero deixar bem claro que eu não vendo lista de fornecedores, tá? Não trabalho com esse tipo de produto. Porque a partir do momento que você cria ali a lista, ela se torna um produto, né? É um infoproduto que você vai estar disponibilizando ali pras pessoas comprarem, né? Então, eu não trabalho com esse tipo de coisa, tá? E principalmente, não julgo quem faz, tá? Porque a gente sabe que é um gasto enorme pra você viajar. Pra você, né? Tem todas ali as despesas da viagem. Quem se aspeda ou quem paga pedágio ou quem a excursão para, né? Num restaurante caríssimo. A gente sabe que não é barato. Menina, eu lembro quando eu vi a Liz almoçando um pouquinho de comida, assim, no restaurante que o ônibus dela parava, né? Tipo, 20, 30 reais. É um absurdo. Então, são muitos gastos, né? E nós que somos empreendedoras, a gente sabe o quanto tempo é dinheiro, né? Então, essas pessoas estão certas, assim, não é nada errado. Eu sempre falei pra vocês, não há nada de errado em você querer monetizar o teu conhecimento, tá? Porque você passou ali muito tempo organizando aquela lista, né? Criando Instagram, alimentando. Tem que ter muito tempo pra isso, gente. Infelizmente, eu não tenho tempo pra fazer essas coisas. Sem falar que eu iria querer entregar o melhor, né? Então, eu não tenho tempo pra estar alimentando esse tipo de produto. Então, as pessoas que têm esse conhecimento, elas estão certas, né? De vender. E aquela história. Quem quer comprar, compra. Tem ali os fornecedores. Eu confesso pra vocês até que eu tô em busca de uma lista de fornecedores de Goiânia porque eu não tenho tempo pra ficar ali procurando um monte de fornecedor e tudo mais. No YouTube, com certeza, deve ter muito fornecedor de Goiânia também. Mas eu não tenho tempo pra estar olhando ali, filtrando o fornecedor e tudo mais. Então, eu prefiro comprar uma lista pronta de alguém que já tenha loja também pra que possa me passar informações, né? Se aquele fornecedor é confiável, se a mercadoria é de qualidade e tudo mais. E eu tô disposta a pagar pelo serviço dessa pessoa. Porque imagina só, eu saísse de Manaus pra ir pra Goiânia. Ia gastar passagem de avião, hospedagem, alimentação. Ia ficar igual uma barata tonta lá porque ia ser a primeira vez que eu ia estar comprando, né? Então, pra mim, ia sair muito mais viável comprar uma lista, né? Que é o que eu tô atrás. Inclusive, se você vende e se você tem loja, tá? Principalmente. Pode me chamar lá no Instagram, tá bom? E assim, gente, quer comprar? Compra, não quer comprar? Não compra. Vai pro Brás, vai pro polo que for. Bate perna e você vai encontrar os fornecedores. Não existe fornecedor oculto, tá? Ah, falando de tal, tem umas peças ótimas. Antes daquele Brás todo que você vai encontrar. Não existe fornecedor exclusivo. Não existe isso. Principalmente, acho que a maioria aqui no YouTube ou compra no Brás ou a maioria, acho que a outra parte compra Santa Cruz, né? Assim, o maior número de pessoas. Então, assim, não existe fornecedor exclusivo, né? É só você se dedicar, você andar que você vai encontrar sim. Eu acho que a única forma de ter fornecedor exclusivo é se você mandar fabricar as suas peças. Do contrário, todos os fornecedores são acessíveis, né? Então, não quer comprar? Não compre, né? Então, pegue o seu dinheiro, viaje, vá andar que você vai encontrar os seus fornecedores. Então, eu quero combinar uma coisa com vocês, tá? Pode ser que, por algumas vezes, eu faça pedidos online para a minha loja com fornecedores, né? Seja de Fortaleza ou de São Paulo, principalmente por assessoria. Esses fornecedores eu não vou indicar, tá bem? Agora, sempre que eu viajar, eu vou gravar para vocês, tá? Pelo menos mostrando onde fica a loja, onde fica a banca. Fortaleza, eu tive o cuidado de mostrar a cara do povo, né? Que eu pensei assim, meu Deus, eu tô vindo aqui a primeira vez, praticamente, né? Ali na feira. E aí, se esse povo não estiver aqui, ou se tentarem aplicar golpe, pelo menos eu tô mostrando a cara do povo. Se aplicar um golpe, quem comprar, que estiver visto pelo YouTube, que nem seja inscrito do canal, pelo menos vai ter ali a imagem daquela pessoa para entregar para a polícia. Sei lá, essa era a minha... Esse foi o meu pensamento. Eu espero que vocês me entendam. Essa é a forma que eu tenho como ajudar, né? Na verdade, é muito difícil. Como eu já falei para vocês, lá no Brás eu escuto muito não, né? E aí, a gente tem que continuar a Fortaleza também. Eu levei alguns não. Teve uns vídeos que eu fiquei muito triste, porque eu nem cheguei a postar, porque não ficaram legais, né? Então, essa é a forma como eu tenho de ajudar quem está começando, quem quer coisa nova para a loja, né? Sempre que eu tiver possibilidade, sempre que eu for para o Brás, que eu viajar, eu vou estar compartilhando isso com vocês. E eu quero ressaltar outro ponto também, né? O primeiro é que eu não venho no list, então eu não ganho dinheiro com indicação desses fornecedores. E o segundo ponto é quando eu gravo lá pelo Brás, quando eu gravo por Fortaleza, os meus vídeos, eles não possuem nenhum tipo de publicidade, tá bem? Às vezes algumas pessoas ficam com dúvida e tudo mais. Eles não têm quando estiverem, né? Eu vou falar para vocês, vou sinalizar para que vocês saibam, né? Tanto no Instagram, quanto no YouTube também. Então, acho que não seria justo eu ser responsabilizada por uma coisa que, primeiro, não é do meu controle e, segundo, que eu não ganho nada com isso, né? Porque toda a divulgação, ela é feita de forma gratuita. E, até como eu falei para vocês, mesmo sendo de forma gratuita, muitas pessoas não querem. Já recebi muito desdém pelo número de seguidores, né? Porque tem pessoas que fazem divulgações de fornecedores que têm, sei lá, 200 mil, 300 mil seguidores, né? Então, quando você chega e fala, quantos seguidores você tem? Ah, eu tenho 20 mil. Não, o patrão não está aqui, não vai poder gravar, sabe? Às vezes você sabe que até a pessoa que é a dona da banca, né? Mas, enfim, quis me posicionar aqui, tá? Para que fique bem claro para vocês. E, também, já quero fazer um alerta, porque tem algumas pessoas aqui que me seguem, que têm canal e que têm loja também, né? E que estão pensando em fazer listas de fornecedores, tá? Tenham muito, muito, muito cuidado com esses fornecedores que vocês colocam na lista de vocês, né? Filtrem muito bem, que sejam fornecedores que vocês já tenham comprado, que vocês saibam como é o relacionamento, o atendimento. Não coloque fornecedor que você está vendo pelo Instagram que você não sabe como é, porque se der algum problema com esse fornecedor, fornecedor some com o dinheiro do povo ou em situações que podem acontecer, você que vende essa lista pode ser responsabilizado judicialmente, tá? Você pode ser acionado para aquela pessoa que sofreu dano aí por esse fornecedor e você vai responder junto com o fornecedor. Então, tenham muito cuidado com os fornecedores que vocês vão colocar nessa lista aí. Bastante atenção sempre. E vocês já sabem que eu vou para o Braz, né? Vai ser a próxima viagem. Vou levar vocês comigo, tá bom? Aproveita e já comenta aqui embaixo que tipos de fornecedores vocês querem que eu procure por lá. Aqui na aba comunidade eu deixei uma enquete sobre tipos de loja, tá? Quem puder votar, por favor, entra lá e é só clicar aqui no meu perfil no YouTube, vai lá na aba comunidade, desce um pouquinho e vai ter lá uma enquete para você votar, tá? Dá uma lida direitinho porque tem lá todas as opções com explicação. Eu vi que a maioria vende mais peça modinha, né? Que aí o valor não ultrapassa 150 reais na loja. Então isso vai melhorar muito o canal aqui para vocês, tá? O conteúdo que eu vou trazer para vocês. Então é muito importante que vocês participem, tá bom? Então quem puder votar, vota lá. E não esquece de deixar a sugestão de fornecedor para eu procurar lá no Braz, tá bom? Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho